E aí pessoal, aqui é Vinícius, você está no 3 Dungeon Masters. Antes de mais nada, curta este vídeo, assine o canal e nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui ao do lado, certo? E no vídeo de hoje, vamos fazer um unboxing de umas paradinhas que chegaram aqui pra gente, beleza? Lançamento, eu logo dizendo, você já viu na thumb o título do vídeo, é lançamento da Redbox, algo que eu estava esperando muito tempo. Vamos adiantar as coisas. Aqui, o que chegou, dois lançamentos, quer dizer, um lançamento que é o Senhores da Guerra, Vikings, lançamento da Redbox e um cenáriozinho que fazia tempo que eu queria comprar ele como possível e agora, que é o Tor das Ilhas. Vamos tirar eles do plástico, vamos só pular essa parte. Pronto, tudo fora do plástico, vamos dar uma olhada aqui no Vikings que é o lançamento da Redbox, certo? Demorou um bocadinho, nós tivemos probleminhas lá pra produzir, demorou, mas chegou, eu já li o PDF, logo, logo vai sair a resenha dele. Isso aqui é a resenha dele, vai sair mais rápido, certo? Mas o livro, o livro tem muita informação histórica, muita informação pra jogo, regra de jogo nova, como se diz, itens, equipamentos, especializações, barcos, regras de navegação, regras de combate em massa, tem muita coisa legal. E complementando, fechando de regra de navegação, temos um cenário de navegação, que é o Tor das Ilhas, Sabres e Caravelas, que já foi lançado há um tempinho, só agora eu pude comprar. É um cenário muito, muito interessante. E olha o papel, é um filé pra caramba desse aqui. Gostei. Vamos ler, olha, vem uma, estou deslindo de um mapinha aqui, só que tá, tem que destacar aqui, depois. Mas, gostei, muito, muito bacana. Tem que destacar, não destacar agora não, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Vamos fazer a resenha dos livros. E aproveita, curte o vídeo, assina o canal e clica no sininho também. E siga nossas redes sociais e até a próxima. E aí